Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, que trouxe grandes novidades, anúncios e também o início de uma nova geração de consoles. Tivemos grandes anúncios em diversas conferências e você pôde aproveitar tudo isso com a nossa cobertura completa da Central na E3 2019. Temos todas as conferências na íntegra, traduzidas para PT.br, já disponíveis no canal. E também diversos resumos de todas as conferências com os principais destaques. Portanto, agora vamos fazer isso novamente com mais duas conferências. Hoje é dois por um, galera. É a conferência da PC Gaming Show e da Devolver Digital. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu e o White vamos dar a nossa opinião e dar um resumo dos principais destaques da conferência da PC Gaming Show e da Devolver Digital na E3 2019. Vamos falar aqui então de todos os exclusivos que a Epic Games vai comprar, né? Basicamente tudo que está indo para a Epic Game Store, que foi a patrocinadora da PC Gaming Show, né? Sim. Então vamos começar com a PC Gaming Show? Bora. A gente teve Evil Genius 2, é um novo jogo focado em você ser um vilão e construir a sua base de vilões. Cara, eu achei bonitinho a proposta de Atanasico, não joguei o primeiro, mas parece ser legal. E depois a gente teve um novo trailer e um pouco de gameplay de Vampires Masquerade. Cara, o novo Vampires Masquerade 2 Bloodline está chegando e foi insano, velho. A gameplay está linda, eles prometem mais daquele RPG que fez a franquia ser tão famosa por isso. E eu estou muito ansioso para poder me tornar um vampiro e tomar as minhas decisões em quem eu vou matar, em quem eu vou sugar o sangue. E dá para ver que tem diversas maneiras de se jogar o game, como eles falaram na conferência, né, cara? O jogo parece bem foda lá e eu fico feliz porque hoje em dia está em falta esses jogos de vampiro, né? Então eu fico muito feliz que a franquia está voltando e eu espero que o game seja foda. A gente também teve o trailer de Tivory 2, cara. Os desenvolvedores foram para o palco e falaram, né, de Tivory. Esse que, o primeiro Tivory já é bem popular, né? Ele que é basicamente um jogo medieval, que você fica fazendo CID, lutando contra outros jogadores. Cortar cabeça, cortar braço. E agora no Tivory 2, cara, eles melhoraram a tecnologia, adicionaram novas ferramentas. Os desenvolvedores falaram pouco e parece que está bem melhor que o primeiro. O primeiro já é divertido pra caralho, agora o segundo vai ficar muito mais foda, cara. Eu fiquei bem hypado e eu curti bastante. Depois a gente teve Planet Zoo. São os desenvolvedores de Planet Coaster, né? Ah, esse é meu jogo. E, cara, é um jogo de você construir o seu zoológico, velho. Muito legal. Não, e eles falaram que eles vão deixar bem realista a questão de cuidar dos animais. Então eu fico muito feliz com isso porque, mano, eu curto muito esses jogos de construir coisas. O Planet Coast de fazer parque de diversão já é foda. Agora de zoológico vai ser mais ainda, velho. A gente também teve o trailer do Midnight Ghost Hunters, cara. Olha só que legal. É um jogo tipo Dead by Daylight. Por quê? São quatro caçadores e quatro fantasmas. É tipo Ghostbusters. Eles chegam numa casa e aí eles têm que encontrar os fantasmas. São quatro jogadores como caçadores. Eles têm diversas gadgets e armas pra localizar os fantasmas. E os fantasmas, cara, além deles poderem andar por aí, eles podem se transformar em objetos, que nem no Prey. Então você tem que virar um fantasma, você tem que se esconder virando um relógio, virando um abajur, virando alguma coisa. Não ser detectado e sobreviver até a meia-noite, porque meia-noite você fica super poderoso e aí você, que é um fantasma, vai caçar os caras. Eu adorei a proposta, velho. Achei muito foda. Eu também acho que vai ser muito bom isso, mano. Porque, cara, tá muito em alta esse tipo de jogo hoje, né? Até a Ninja Theory anunciou na conferência um jogo 4 vs 4. Então tá todo mundo criando algum joguinho em multiplayer, assim, 4 vs 4, 3 vs 3. Então eu acho que esse jogo... A proposta dele é sensacional, velho. Você ser um fantasma e assustar os outros, velho. É muito legal, né? É bem legal mesmo. Eu curti bastante e tô ansioso, hein? Eu quero testar depois. A gente também teve um novo monitor curvado da Samsung, muito foda, 240 Hz. Tava falando de G5 já no próprio monitor da NVIDIA. Mano, um monitor curvado lindo pra caralho, velho. Aquele monitor que eu nunca vou ter. Não vai ter tão cedo, né? Porque é caro. E a gente também teve o trailer de The Last Oasis. Cara, esse é um jogo muito legal. A gente não viu o gameplay, mas o trailer promete muito. Por quê? É um mundo pós-apocalíptico que a Terra parou de rotacionar. Então um lado tá pegando fogo, o outro lado tá congelado. E aí você tem umas máquinas bizarras, meio... É um Horizon Zero Dawn, só que da Cracolândia. Eu achei legal o trailer, gostei da premissa. Parece interessante, agora eu quero saber mais. Essa conferência da PC Game Show foi mais trailer e não falaram tanto, assim, não mostraram tantas gameplays. Mas, pelo menos... Também não tem muita informação, né, dos jogos. Sim, mesmo com os desenvolvedores subindo no palco várias vezes, a gente ainda não tinha muita informação. A gente também teve o trailer de Ops Zombie Army 4, que é basicamente, os desenvolvedores de Sniper Elite fizeram um jogo de zumbi, cara. Coop. É tipo, você pode jogar como sniper, você pode jogar na metralhadora, você pode construir cercas e, cara, você pode cheirar em zumbis nazistas, velho. Não, 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 mas o melhor é o Hitler de bigodinho. Mano, o Hitler zumbi de bigodinho, muito foda. Mano, já é muito foda meter uma snipada em câmera lenta em nazista e em Hitler. Imagina fazer isso no zumbi, cara. Eu acho que vai ser legal. Eu vou dar uma chance, tô curioso pra ver esse jogo de zumbis da galera do Sniper Elite. Eles são fodas. E tivemos a guardar o Shenmue 3, cara. Shenmue, que já é um RPG clássico. Foi adiado várias vezes já também. Várias e várias vezes. E a gente teve um pouco de gameplay, um pouco de trailer aí aparecendo. Desenvolvedor também subindo no palco, agradecendo aos fãs que ajudaram, né, com as campanhas de doação e todos esses anos esperando por Shenmue 3. E ele deu as caras, cara. Bem legal, bem bonitinho da parte deles. A gente teve nova DLC de Verminty 2, que agora vai trazer PVP pro jogo. Parece uma putaria desenfreada. A gente teve Per Aspera. É um trailer de um novo jogo. Que, cara, é muito legal. É tipo o Sin City em Marte, velho. Você vai ter que terraformar Marte e fazer com que Marte se torne habitável por humanos. Eu adorei isso. Esse aí é teu jogo totalmente, velho. Eu amo o jogo de Sin City, velho. E, tipo, em outros planetas, pra mim é melhor ainda, cara. Adoro uma proposta diferente. A gente também teve Ancestors. Que, olha só que legal. Ele é o desenvolvedor de Assassin's Creed. E aí ele criou um jogo que é, basicamente, você vai jogar com os nossos ancestrais, com uma raça anterior de macacos. E você tem que fazer os macacos sobreviverem até a evolução humana. Eu não sei o que esperar disso, mas pelo menos a proposta é diferente, né, cara? É Evolution Simulator. Basicamente, cara. Eu não sei o que esperar, mas pelo menos estavam bonitos os gráficos. Eu tô curioso, velho. Talvez tenha uma gameplay interessante. Tivemos Cris Tales, que é um jogo muito bonitinho de RPG, cara. Tem um visual lindo, lindo. Parece um desenho. E é legal que, pelo que ele traz na gameplay, é você joga simultaneamente no passado, no presente e no futuro. E o que você faz de decisão no passado afeta o futuro. E você vê tudo na mesma tela. Eu achei muito legal. Muito foda mesmo. Tô curioso. Eu quero depois ver um pouco mais desse jogo. Você viu bastante jogo diferente, né? É os jogos indies, né? Eles têm que trazer uma proposta diferente, senão eles não se destacam na montoeira de jogo que tem. Eu acho que teve muito jogo indie nessa E3 em geral, cara. Mas a PC Game Show sempre traz muitos indies, justamente pelo fato de muitos indies serem exclusivos de PC, né? Não estarem disponíveis em outras plataformas. Depois, a gente teve finalmente um painel do Borderlands 3. E, cara, tava todo mundo hypado pra Borderlands, né? Tava pensando, caralho, vai ter gameplay, vai ter trailer, vai ter mais de Borderlands 3. E não teve nada, cara. Foi só tipo, o desenvolvedor foi lá. Não se preocupa, o Randy Pitchford não foi fazer bosta na conferência. É, não foi aquele desenvolvedor lixo lá, o presidente da Gearbox. Não, foi outro desenvolvedor, infelizmente. E ele subiu no palco pra responder umas perguntas do Twitter, né? Que a galera tava mandando ao vivo. Só que, cara, foi bem fraquinho. A gente teve umas perguntas nada demais. E as perguntas que realmente importavam, ele não respondeu. Ele não quis responder, né? Porra, tipo, perguntaram. Como vai ser o multiplayer? Falaram, ah, você vai poder entrar em qualquer partida e qualquer um vai poder entrar na sua partida. Aí o outro foi lá e perguntou. Tá, mas vai ter PVP você jogar contra outros jogadores? Ele falaram. Ah, sim e não. Sim e não. Talvez. Né? Tipo, mano. Dá seu, não, caralho. Ô, fala que foi direto. Foi um painel meio broxante, mas, né? Whatever. Borderlands 3. Depois a gente teve Man Eater. Cara, um jogo que eu adorei. É um jogo que você controla um tubarão. Você começa com um tubarão bebê. E você tem que comer tudo, velho. Você tem que comer peixe, você tem que comer pessoas, você tem que comer carros, você tem que comer avião. E é basicamente você tentando sobreviver e evoluindo, cara, como tubarão. Você vai... Chega o momento que você vai ter um tubarão com guelras de titânio, dente de aço. E vira uma máquina mortal. Mano, eu fiquei curioso. Eu achei engraçado. Eu quero jogar isso. E o mais absurdo foi que a apresentadora do PC Game Show se vestiu de tubarão, velho. Foi, tipo, ridículo. Bem cringe. Bem cringe. Vai pros melhores memes, né? Vamos fazer um vídeo depois de melhores memes da E3, tá? Vai tá aí essa mina, velho. E também, novo trailer do Telling Lies. Esses que são os desenvolvedores de Her Life. E o Telling Lies é um jogo que basicamente você vai ter diversos vídeos. Você vai ter um computador, você tem que ver vídeos no computador e desvendar um mistério de que roubaram um HD da Agência de Segurança Nacional. E aí, tipo, é um mistério com o assassinato, com não sei das quantas e, tipo, é bizarro. É o jogo do Cellbit, né? É o jogo do Cellbit. Por quê? Porque você não tem como interagir a não ser com o vídeo, tá ligado? Você vê vídeos, pega pistas e libera novos vídeos. É diferente, é bizarro, mas deu certo com o Her Story, então talvez dê certo com isso aqui também, cara. Depois tivemos o aguardado conteúdo de Warframe. A galera tava louca pro Warframe no chat, lembra? E tivemos nova DLC anunciada, cara. É, só falavam disso no chat. Tipo, qualquer... Do começo ao fim da conferência, Warframe... Depois que anunciaram o Warframe, continuaram falando porque queriam mais. Mas olha, o conteúdo foi foda, velho. Eles anunciaram umas batalhas espaciais pro Warframe, sabe? Tipo, no espaço mesmo, velho. Muito foda. Falaram que vão trazer toda a gameplay de ninja do Warframe, só que pro espaço, em batalhas espaciais com naves. Então eu tô bem raipado, achei muito foda. Tô ansioso. E chegando no final da conferência, a gente teve El Iro, que é um jogo de um menino mexicano, que é um jogo stealth, e você tem que fugir... Full stealth até, né? É um jogo full stealth em que você interpreta o menino e o menino tem que fugir de uma igreja, de... Como é que é? É um monastério. Um monastério, isso. O menino tem que fugir de um monastério. É El Iro. E, cara, sei lá, faz tempo que a gente não tem um jogo full stealth, né? Tipo, ainda mais um indie, assim, né? E pra fechar, a gente teve os diretores de Baldur's Gate 3 chegando no stage falando mais sobre o jogo, né? Que eles estão desenvolvendo agora. Nada de mais, né? Mais detalhes de Baldur's Gate. Não deram data, não deram gameplay, não deram novo trailer. Só eles bateram papo mesmo. Em geral, a conferência da PC Game Show foi muito jogo. Foi mais de 30 jogos, né? Teve diversas entrevistas com desenvolvedores. E, cara, teve bastante jogo legal, velho. Eu devo admitir que eu curti. Normalmente, as conferências da PC Game Show são uma porra. São só entrevista chata com desenvolvedor de jogo que ninguém conhece. Mas a gente teve muito jogo criativo, legal e diversas entrevistas. E sem enrolação também, né, velho? É, sem enrolação, cara. Os caras foram direto... Ou, era trailer atrás de trailer, atrás de entrevista, atrás de trailer. Parecia a Microsoft, velho, mostrando trailer atrás de trailer. E, nessa vez, foi, tipo, muito jogo mesmo. Então, valeu muito a pena pra mim também, velho. Eu acho que essa foi a melhor PC Game Show que já teve até agora. Eles estão melhorando, estão aprendendo. Teve menos merchan. Então, estou de parabéns, velho. Acho que foi uma ótima conferência pra eles. E, já ligando aqui aos pontos, né? Já aproveitando que a gente está falando de conferência. Vamos também já dar um resumo da conferência da Devolver Digital. O motivo da gente estar fazendo isso junto com a PC Game Show, galera, é que a PC Game Show não teve tanta coisa, assim, forte. Tantos destaques, né? Que nas outras conferências. E a Devolver Digital, cara, foi, tipo, 15 minutos de conferência? É, a Devolver é a Devolver, né, cara? Ela chega, faz o teatro dela, mostra dois jogos e fecha. Exato. Foi, tipo, rapidinho. Teve pouquíssimos jogos na Devolver Digital. Então, tipo, não vale a pena ter um vídeo só pra Devolver Digital. Então, eles começaram com Fall Guys, Ultimate Knockout. Tipo, um joguinho de hordas de bichinhos meio fofinhos. Parece umas slime, assim, sei lá. Umas amoeba. Umas amoeba, velho. Engraçadinho. Gostei da proposta, parece ser legal. Falaram também do Devolver Bootleg, que é, tipo, um compilado de diversos jogos da Devolver Digital, só que versão lixo, que vai estar disponível na Steam por, tipo, 5 reais. Cara, não entendi. Acho que é mais uma piada deles, né? Tipo, vamos fazer um pacote. É uma piada deles. Vamos fazer um pacote de jogos, tipo, da 25 de março. Jogo bosta nosso aqui. É. Depois, eles lançaram o terreno do Carrion. Esse eu gostei. Esse é um jogo de terror em que você é um monstro, cara. E você tem que consumir as pessoas que estão te caçando. Você tem que se esconder no mapa e pegar eles de surpresa. Eu achei legal, velho. É um monstro bem nojento, sanguinário, foda. E eu curti bastante, cara. Curti bastante. No mínimo interessante. Por último, eles fecharam a conferência com o melhor jogo, que é o jogo da banana, My Friend Pedro. Tipo, cara, era uma gameplay de um jogo super foda ali, um tiroteio da hora. Clássico jogo da Devolver Digital. E no final apareceu uma banana jogando o game, velho. Muito louco. Cortava pra uma cena da banana jogando. Tipo, what the fuck? A gente achou que o jogo era aquilo, daí aparece pra banana e já ficou tudo confuso, tá ligado? Sim. Mas parece da hora. Foi legal. Pouquíssimos jogos, pouquíssimas novidades. Mas assim, a verdadeira estrela da conferência da Devolver Digital é sempre a apresentadora malucona, viciada no crack, sangrando. Então a gente teve a volta da apresentadora lá, sangrando. E, cara, teve uma historinha que agora, tipo, estavam tentando controlar ela e fazendo com que ela passasse as informações de maneira decente como as outras empresas. E ela, tipo, tentando se livrar do controle de mente, sangrando, matando todo mundo. Cara, a Devolver Digital é uma grande paródia. do mundo dos games e eu amo a conferência deles. Então foi super divertido, mas teve poucas novidades. Mas você assistiu as conferências? Você assistiu a PC Game Show de Devolver Digital? O que você achou delas? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também que temos os resumos e todas as conferências na íntegra aqui na central. Então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificação pra não perder nenhum upload, fechou? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!